E a outra está empenhada com a foto, lá vai ele estragar a foto Oi gente, bom dia! Começando o nosso passeio aqui em Porto de Acapulco Oficialmente agora, no outro vlog foi mais aquela coisa, aquele dia de viagem, trans, etc Que faz parte da viagem, né? Não deixa de bater Mas hoje, oficialmente, com os nossos passeios, a gente está indo ver as capíticas de Marlowe Agora são 8 horas, a gente acordou, era um pouco antes da sede, estava muito escuro Aqui amanhece bem, amanhece não, o sol, né? Aparece bem mais tarde Nessa época de inverno, aparece lá pelas 9 e meia, 10 horas E na época do verão, ele aparece umas 7 horas, 7 e meia, assim Começamos pegando, passando o sol, nessa hora do preto, são 5 horas de viagem Começamos fazendo umas paradas e tal, então, estou compartilhando tudo com vocês Já falei demais para o set da noite Já foi! A gente vai descer e vai conseguir ver melhor o que é esse parque aqui que a gente está Tá bom! Isa? Dá a mãozinha! A gente chegou aqui no Mirador Cuesta del Diablo Um ponto que a gente pode ver toda essa paisagem surreal, né? Dentro do parque Cerro Castillo É um parque protegido, fica perto do Cerro Castillo, que é o que dá o nome Que a gente vai tentar ver se a gente consegue enxergar Ele falou que pode ser que a gente não consiga por causa das nuvens Que elas baixaram muito hoje, né? Estão muito baixas Então pode ser que a gente não consiga ver o Cerro Castillo Nós estamos no ônibus há mais ou menos 2 horas e pouquinho já E paramos agora para fazer um café, eles armaram um cafezinho ali Então, todos os lugares que a gente parou até agora sem falar Fábio, meu, quero tomar um café aqui Que é tipo a minha referência de... estou me sentindo muito confortável, muito em casa Mas é muito bonito, não é? É incrível! Aqui onde a gente está, um dos pontos mais altos, ele falou Dá para ter essa visão maravilhosa E aí, baixinha? Agora sim, hein? Cafezinho Olha só! Que chato tomar um cafezinho aqui, ó! Olha! Muito legal, né? No caminho, a gente tentou ao máximo possível mostrar Um pouquinho de cada tipo de vegetação e de cada tipo de passagem Porque a gente passou... A gente foi subindo bastante É, a gente deve ter viajado uns 200, 300 quilômetros, não sei E nesse percurso aí, a gente... Cada lugar que a gente abria o olho e olhava para o lado É... A vontade era de filmar tudo, gente Mas a gente tem que ter um pouquinho de amor à bateria das câmeras Para conseguir filmar para onde a gente tem que ir Mas assim, só o trajeto já é incrível Mas isso que o Fabinho falou é muito legal A mudança da natureza, assim... E a gente aprecia tudo Com cabelinho E eu vou dar um like para todo esse lugar, parabéns Eu vou dar um like para todas essas coisas Eu vou dar um... Eu vou dar um like para todos Eu vou dar um like para todos Música Esse aqui é chamado de bosque morto, é um bosque que tudo isso aqui que você vê não é terra, isso aqui são cinzas, o campo está focando, as cinzas caíram aqui e as árvores morrem, por isso que ele é chamado de bosque morto. Música Chegamos aqui no lago General Carrera, onde ficam as capillas de Marmont, que acontecem aqui, que formam as deformações nas rochas, é justamente o contato do lago com as rochas que são de carbonato de cálcio, e aí com o passar dos anos ele ainda comentou que o marmore é tão forte que a cada 100 anos ele diminui um centímetro, vai acontecendo aqueles formatos diferentes, é isso, a obra-prima da natureza, vamos ver. É o protagonista do dia né, o grande astro do dia, e aí, quer ir embora? Eu? Vai tudo. Bora aí? Olha aí uma cambaninha azul ali pra você, tá cara ó. E aí meu, o que tá fazendo aí? Ó, ai que bonito, um gatinho. Esse gato aqui ó, nesse lugar feio, aqui ó, uau. E a outra tá empenhada com a foto, lá vai ele estragar a foto. Ó, ai que bonito, um gatinho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL